Mas ele tirou o Benedetto e botou o Águila? É. Não, ele não recuou. O Águila é o do centroavante. O centroavante? É. O Águila é aquele que era do Cruzeiro? Não. O Águila é do Boca, não é? Ah, é aquele. Do Boca não, do River, não é? Não, o Águila é do Boca. Boca, Boca. River é o prazo. Vou até acertar agora. O Boca tá sendo roubado. Já quanto tempo tem jogo lá, né? Oi? Quanto tempo tem jogo lá? Não deu ainda.